A magia da amizade é um conto tradicional da Índia. Era uma vez quatro amigos que viviam numa floresta perto de um lago. O veado, a tartaruga, o corvo e o rato. Todos os dias encontravam-se no lago para beber água e conversar um bocado. Certo dia, porém, o veado não apareceu e os outros ficaram preocupados. Eu vi um caçador na floresta enquanto voava até aqui, disse o corvo. Será que o veado foi apanhado? Voa novamente sobre a floresta, pediu o rato. Vê se encontras o nosso amigo. E assim foi. O corvo voou e não demorou muito até encontrar o veado preso numa armadilha de cordas. Avisou os amigos e os três foram até ao local. Uma vez lá, a tartaruga foi falar com o veado para o acalmar, enquanto o rato roia às cordas da armadilha. Mal o veado se soltou, o caçador apareceu e todos ficaram em pânico. Fujam rápido! Gritou a tartaruga. O veado escapou com um salto. O corvo levantou o voo e desapareceu. O rato escondeu-se dentro de uma toca, mas a tartaruga foi apanhada, pois era muito lenta a andar. Perdi um veado, mas esta criatura é melhor do que nada, pensou o caçador. Esta noite vou comer uma bela sopa de tartaruga. Os outros três amigos, ao ver aquilo, perceberam que tinham de fazer alguma coisa. Então correram o mais que puderam para passar à frente do caçador e o veado deitou-se no chão, fingindo-se de morto. Para ajudar no disfarce, o corvo colocou-se sobre ele, como se o estivesse a comer. Ao ver aquilo, o caçador pensou que tinha tido sorte e estava ali um veado mesmo no seu caminho. Pousou a tartaruga e apressou-se a ver o que se passava. Enquanto estava pousada, o rato correu a roer as cordas que lhe prendiam os pés. Ao mesmo tempo, o caçador chegou junto do veado apenas para perceber se estava vivo, pois levantou-se e fugiu. O corvo também levantou o voo e desapareceu. O rato e a tartaruga conseguiram escapar, aproveitando aquele momento de distração. Muito intrigado com tudo o que se tinha passado, o caçador exclamou para si próprio que havia ali magia a funcionar naquele bosque. E de facto havia, a magia da amizade. Pois foi a amizade profunda entre estas quatro criaturas que fez com que escapassem ileso. Pois foi a amizade profunda entre estas quatro criaturas que fez com que a amizade. Pois foi a amizade profunda entre estas quatro criaturas que fez com que a amizade. Tchau, tchau.